E aí, galerinha do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo eu vou ensinar vocês como remover ou escolher a conta Google desse celular LG K5. Primeiro passo, vocês conectam no Wi-Fi de vocês aí. Vocês estão vendo que já estão conectados na minha aí, a torrinha aí. Primeiro passo, vocês fazem para aparecer o teclado. Aparecer o teclado, vocês vão vir aqui embaixo, aqui ó. Vamos ver que é escolher o teclado. Escolha, eu quero marcar essa opção aqui ó. Google, japonês, up. Seleciona ela, volta. Digita aqui. Vem aqui de novo no tecladinho aqui embaixo. E essa é a primeira opção agora. Certo? Vamos segurar o Azinho aqui ó. Segurou o Azinho, vou vir nessa última opção. Nessa última opção, pessoal, vocês vão vir lá embaixo, lá ó. Na penúltima aqui ó. Pulp, não sei o que, soft. Vocês clica nela. Clicou nela, vocês vão vir aqui ó. Qualquer parte aqui ó, você segura, seleciona. Segurou? Vocês vão vir aqui em cima, aqui agora, nessa lupinha de pesquisar. Espera aí. Espera aí. Isso. Espera um pouquinho, internet chama-me lerdo. Aqui vocês vão... Apaga aqui. Já pode mudar o teclado. Põe brasileiro aqui ó. Certo? Nessa opção aqui embaixo. Mudou o teclado aqui, vocês vão vir aqui. Ajuste. Apareceu aqui embaixo já. Você clica nele. Vocês vão vir aqui em segurança agora, pessoal. Em segurança, vocês vão vir aqui ó. Fonte desconhecida, ativa essa opção. Dá um ok. Aí você pode voltar. Volta. Mais um. Vamos vir aqui agora ó. Chrome. Já apareceu aqui já. Aceito. Não. Obrigado. Aqui vai abrir o Google. No Google aqui, vocês vão digitar YouTube. Aqui em YouTube, vocês vão vir aqui ó. Primeiro aqui. Abrir. Aqui no YouTube, vocês vão vir no meu canal, pessoal. Eu vou deixar o link do site meu. Para vocês remover a conta Google. Vamos pesquisar aqui. Lino Gabriel. Aqui já tem ó. Lino Gabriel. Que lindo Gabriel. Futuramente vai estar Supercell Tutorial. Eu modifiquei o nome, mas ainda no sistema não caiu. Mas vocês procuram ali no Gabriel. Futuramente vocês procuram Supercell Tutorial. Clica nele. Vamos vir aqui em sobre ó. Sobre. Em sobre. Vai estar o link do site. Supercell. Vocês clicam nele. Clicou. Vai abrir aqui. Espera um pouco. Demora um pouquinho. O site me abriu. Agora vocês vão clicar aqui ó. Aplicativo. Para remover a conta Google. Clica nele. Espera um pouco. Demora um pouco. Espera um pouco. Só clicar em cima dessa letra aqui pessoal. Aplicativo. Para remover a conta Google. E espera um pouquinho. Demora um pouco para abrir. Aí abriu. Aqui ó. Vocês vão baixar esses três aqui ó. Esse. Dá um ok. Esse. Dá um ok. E esse. Dá um ok. Certo pessoal? Os três aqui ó. Nossa que eu já baixei. Esses três aí ó. Um, dois, três. Vermelho, preto. E o verde. Baixou vocês. Volta. Volta de novo. Devagar. Volta. 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 Aproveita e se inscreva. E dá um joinha aí no meu canal. Volta. Volta. Volta mais um pouco. Aqui ó. Chegou aqui pessoal. Vocês vão vir em ajuste. Não ajuste não. Vamos escrever em download. Aqui ó. Já apareceu aqui. Aqui em download. Eu vou botar um nome onde eu baixou esses aplicativos. Vamos vir nesse primeiro aqui. Vamos instalar. Abrir. Ah, nesse já apareceu a primeira. Então. Vamos nesses três pontinhos. Certo? E fazer long no navegador. Dá um ok. Aqui pessoal. Eu vou colocar um Gmail. Que eu tenho sem. Tá marcado no papel. Que eu não posso mostrar pra vocês. Marcado aqui no papel. Aqui ó. Aí vocês. Cria um fora. E coloca aqui no Gmail. Certinho. Bonitinho. Aí. Aqui que vai ser a jogada. Pra remover a conta do Google dele. Certo? Então vamos colocar lá. Pronto. Pronto. Coloquei aqui, dou um próximo, vou colocar a senha, vou colocar a senha aqui, certo pessoal, vou tampar a minha senha aqui, pronto, coloquei a minha senha, vou fazer o login, Coloquei a senha pessoal, espera um pouquinho, aí pode voltar tudo agora, pode voltar tudo, o celular já está desbloqueado já praticamente, volta tudo, volta, se vocês gostou do vídeo, não esqueça de escrever e dá um joinha aí, para receber sempre novidade, Pode voltar tudo, tem a opção de criar, eu vou voltar tudo no começo, volta até tudo, então próximo, ignora, próximo, É, ignora, ignora, ignora assim mesmo, está pedindo para botar uma senha, mas não vou pôr, mais, mais, próximo, seguinte, Aí pessoal, o celular está desbloqueado, como que esse celular aqui é de cliente, eu vou fazer a formatação, agora você pode fazer a formatação, que ele não vai pedir a conta Google, Porque tem meu Gmail aqui, ó, meu Gmail pessoal, certo pessoal, ó, o celular está funcionando, perfeitamente, se vocês gostou, não esqueça de inscrever no meu canal, Para receber sempre novidades de novos vídeos, certo pessoal, escreva aí, dá um joinha, compartilha esse vídeo aí, seus amigos, certo, valeu, obrigado, Obrigado.